A CIDADE NO BRASIL Todo o teu projeto é fictício Eu sou a real shit desde o início Sangue da tua t-shirt, espírito natalício Lugar de todo maluco é no hospício Mas a minha boca traz benefícios Meu contrato com essa vida é vitalício Eu sou um street nigga E a rua sabe disso Nasci de novo, quero tudo novo Esse é meu game, é festa for life Nasci de novo, quero tudo novo Minha mãe nunca quis que eu dissesse as neiras Mas eu cresci numa zona de ratoeiras Linha de Sintra, três bandeiras Onde se quiseres fazer parte tens de ter boas maneiras Porque até para ser mal educado Precisas de ser inteligente Um bandido sem cavalheiris Para mim não é um bandido, é um demente Faca na mão na altura certa Rosas no chão da tua praceta Não vim engravida, deu a buceta Vida louca, só é louca quando te orientas A miúda dizia que me amava Estou de novo aqui na Palanca TV Os vistos gostam muito também O programa é outro Ontem tive um programa Está-se bem E hoje vou estar num programa play Como o Cota Cup Leva É um Cota antigo desse movimento E o Cota ondulando A conversão costa com o Cota Fiquem atentos É uma parte que não vi do meu Que é o Zero Usei uma miniatura Tadavia do público Aliás, usei várias miniaturas Não sou do público Várias coisas Vi Feito pelo moco de pó de gato Pó, abraço pra ti Pó, isso é bom Estamos aqui nessa vista Isso tem que significar o homem Tem que significar Não importa Não interessa a área Não gaste nem estar sempre livre Vivo em paz Não, mas é o bom Pode Aqui é o programa Você vai chamar Não acontece bem Os grafitos são melhores Sério? Não sei Não sei A minha área Continua Como é chamada? Nação Vericão Nação? Vericão Vericão Continua Continua Vou ficar esperando Vou ficar esperando Vou ficar esperando Vê um grafito com o meu nome Tá vindo Aqui da área Pode E a Não gaste nem Dá sempre uma força Há quem gosta de fazer A boi de amigas Só precisam De uma motivação Para fazer o que eles Sabem fazer E muito bem O que é do grafito Grafito também é um dos elementos Tipo Faz parte da arte Não tenho jeito nenhum Para tal Mas gosto de apreciar E respeito quem sabe fazer Muito bem Eu acho que o Cuco Para mim Se calhar que decorou O cenário do Cuco Leve Eu estou vendo aqui Parece ser muito fly Estás a ver? Consegues apanhar Um encosto de fundo Mas daqui a pouco Vamos ver melhor Para voltar sentado Com o Cuco Leve Numa conversa básica Fazer Ouvir e ver Um bocadinho mais De um álbum E tamo aqui para isso Correto Dona Teresa Álbum digital já disponível Ok Mas como é que é? Tu estás fixe? Bem curto Bem curto É assim A primeira coisa que chamo a atenção É que se pudeste penso Ok Vamos lá para ti Mais fixe Eu já chorei no braço direito Mais com o peso do teu queixão Eu pus a primeira mão da areia Eu já chorei a Dora Vieira Muita gente a minha volta E eu nem sei bem quem são Eu pus a primeira mão da areia Depois foram vários pais da areia Eu já chorei a Dora Vieira Mas como essa ainda não Lenço preto no meu bolso Comigo sempre foi assim Rasguei o meu passaporte Prepararei todo o apoio aqui As ruas esperam por mim Mundo estúdio e MP Vou passar noites afundadas A chorar no M.A.C.E. Porque a minha mãe nasceu em Angola Mães Mais um programa, mais uma TV Vendê sempre o peixe Álbum tem nas ruas Vamos embora Há dias que não durmo Não ralço a minha vida E gostei de me dar contato A tentar realizar o controle A tivera sonhado e não realizado Então A minha cabeça não tá com essas conclusões novinha Queres acompanhar o mais velho Mas não queres andar na linha Prefiro ouvir as tuas amigas Que provavelmente querem um negro Eu prefiro ouvir a minha consciência Que o meu dia velha siga E só liga Quantas vezes sou ocupado Daquilo tudo traz comida Eu amei a mãe das minhas filhas Durante a vida E os cabelos é que é sua filha Sempre quema Comido Mas sempre quema Comido Excusa Can I, can I Yeah, tô aqui É pra rambulir, né? Yeah Vamos fazer Ela tava a perguntar se ia beijarmos os peis Os peis Ou se ia ter sapato Não, com sapato Engenis Estamos aqui a tirar umas Fazer umas fotos A próxima tape da Adobe Music Cozinha aberta 3 Edição especial Pitbull Yeah Vocês vão ver isso daqui a pouco no meu vlog Com isso a correria não para A gente registra tudo Pra vos motivarem A trabalharem E não só Pra vos dar a conhecer Um bocado do nosso trabalho O processo das coisas É sempre importante verem O antes E o depois Yeah São agora seis da manhã Faz agora não esperes amanhã Mano a massa e comece a ganhar Olha a vida não é pra enhanhar Preguiça, pecado mortal Torna o teu nome imortal E trabalha pro teu funeral Corres Eu corro pra viver como homem Pra ver se os meus filhos comem Há uns que com estrilhos somem Desinformação por uns trocos Todo artista é um louco Então posso manchar o teu corpo Se não formos nós vai ser mais quem Galeria não para Estamos aqui no Camama agora Vamos tirar uns shots Para o meu verso No primeiro single Da Mixape Cozinha aberta 3 Edição especial Pitbull Yeah O primeiro single Está aí já a caminho Vai sair já com vídeo Por isso Não interessa onde Onde a gente está A gente tem que trabalhar E fazer acontecer Yeah Vou tirar minha parte aqui É Angola Meus rapazes estão na turga Em breve estamos juntos Mas tudo aconteceu Blood in blood out Muma nevita e entenda a dica Não tenta brincar com quem não brinca Cara rasgada cabeça partida Tipo um vampiro ver sangue mexido Porque estou com raiva então não me irrita Uma advogada a pedir mais guita Recebi uma chamada perdi outra assista Outro mano de cana e sem ter visita Então não arrisquei morte do artista Fica na net e likes no insta Fica nas publicações do twitter Aqui é matador a gente te estripa De bisna na rua de rapa Pa stripa se pusés o pé numa área restrita Queres vir na memo quem não hesita Se morres por isso a gente facilita Pra brincar com quem Deus protege a todos A gente se protege com aquilo que tem Mano não é de bem se algum de vocês engosta frita Curiosidade sabes o que é que suscita Pergunta quem custou Nenhum te solicita Mata ou morre Lei na linha de cintra A gente vos decapita e depois medita De volta o ativo pelo mesmo motivo Somos militantes tipo ativistas Mas eu sou especialista em dizer não aquilo que vocês trazem Para alguém de mim nocivista Não sei o que os únicos que a gente utiliza na vida Ninguém põe o nosso e pica Não vem também também Oh... Sobre a luma de estranho Está difícil por uma equipa que consacrifica o teu município Entra com ritmo e caes no vício E ser mobis não ouças o teu ofício Não estás contente salta do edifício Mortos não falam yeah we will miss you Porque todo o teu maleficio Sem exercício é só comício Saudades do Sarimbo no Patricio Todo o teu projeto é fictício Eu sou a real shit desde o inicio Sangue da tua t-shirt de espírito natalício O lugar de todo maluco é num hospício Mas a minha boca traz benefício Eu contrato com essa vida é vitalício Eu sou um street nigga Eu sou a batista Hebrews Calma Tchau, tchau.